Efetivamente, nós no dia de ontem realizámos 25 partos. Desde 2013, Camargo, portanto foi o ano em que houve a integração do Centro Hospitalar Universitário da Lisboa Central, não fazia tantos partos, portanto, nessa altura era à volta de 22 partos. Ontem realizámos 25 partos e foi um grande esforço, um grande esforço de uma equipa, uma equipa que tem alterado as suas férias, o seu período de descanso, para poder responder neste momento às necessidades, eu diria mesmo, do país e da zona de Lisboa. Nós aqui não temos um protagonista, temos um conjunto de protagonistas, uma equipa que se tem esforçado, efetivamente, para estar 24 sobre 24 horas aberta e responder àquilo que são as necessidades das nossas mulheres, das nossas famílias. Eu penso que temos de estar todos muito agradecidos à grande equipa que temos na maternidade. Este esforço não pode ser contínuo, não é? Porque as pessoas também não aguentam, os profissionais não aguentam. Portanto, temos estado, e isso é importante também dizer, a trabalhar em rede com o Sr. Diretor Executivo, no sentido de que as grávidas que possam ter alta possam ir para os seus hospitais de origem. E nós, neste momento, 60% das mulheres que estamos a atender são fora da área de Lisboa, portanto, 40% são de Lisboa, há um grande número de mulheres da margem sul, mas também de outros distritos que vêm para ir à magro. Portanto, este esforço não pode ser contínuo. Portanto, eu penso que no próximo fim de semana vai ter que haver aqui uma abordagem, se calhar, um bocadinho diferente, em termos de uma articulação ainda maior. Mas isso, obviamente, à Direção Executiva, o Sr. Diretor Executivo, de certeza, estará a pensar em como é que, havendo menos maternidades abertas, como é que, efetivamente, essa articulação tem que ser feita para que o esforço não recaia só sobre a maternidade à frente da costa. Como disse, este esforço não pode ser contínuo, porque os profissionais também têm as suas limitações e estão cansados. Portanto, nesse sentido, eu penso que é preciso, a nível, não só de Lisboa e Valdotés, mas, se calhar, a nível nacional, ver como é que essa articulação pode ser feita, no sentido da MAC também não ser mais vezes, e, portanto, a nossa capacidade também é um bocadinho limitada, não é? Pronto, em termos de corpo aéreo, tudo isso, e esse esforço tem estado a ser feito, tem havido alguma articulação, mas, se calhar, no próximo fim de semana, esse esforço tem que ser maior por parte dos outros hospitais para poderem, obviamente, receberem as mulheres. 60% das grávidas que estamos a receber na maternidade à frente da costa não são de Lisboa, portanto, vêm muitas da margem sul, vêm também algumas de zona de Santarém, portanto, as grávidas, algumas vêm por seu pé porque sabem que a maternidade está aberta, portanto, elas próprias procuram maternidade à frente da costa porque sabem que aqui têm uma resposta. portanto, e daí, não serem só da zona de Lisboa, como disse, a maior é a fora, de Lisboa para poderem ter em segurança o seu parto, portanto, é por aí que as mulheres procuram porque sentem que a porta aberta é aquela porta que é segura. e aí Obrigado.